RFI Convida Márcia Bechara To be or not to be, that is the question. Contra todas as catequeses e contra a mãe dos gracos, só me interessa o que não é meu, lei do homem, lei do antropófago. Eu começo o RFI Convida de hoje com esse trechinho do início do Manifesto Antropofágico de hoje, de Andrade, vocês vão entender porquê. Está aqui comigo hoje no estúdio da RFI, Ricardo Fernandes, o galerista, que tem uma galeria de arte importante aqui na França já há muitos anos e que, para celebrar os 100 anos do centenário da Semana de Arte Moderna de 1922 e também o bicentenário da Independência, criou uma programação toda especial. Ricardo, antes de falar da programação, me fala uma coisa. Diz o Ozo de Andrade que só a antropofagia nos une. Você acredita nisso ainda hoje? Sim, até hoje eu estou de acordo com essa citação. E claro, além de ser uma afirmação, eu considero que é também uma questão, uma pergunta. E ela vem, ela revém e ela continua a ser colocada para a gente no desenvolvimento da nossa vida. A antropofagia, no sentido de canibalizar uma visão de mundo, talvez que não seja a nossa, de se apropriar de um conceito, de um espaço, o que seria a antropofagia para você na arte contemporânea hoje? Eu acho que essa relação da antropofagia, ela é diretamente ligada à arte contemporânea, a arte de uma forma geral, a contemporaneidade, porque ela diz respeito ao auto-questionamento. Ela diz respeito àquilo que nós queremos perguntar e conhecer de nós mesmos. Ora, se a arte, então, ela vem de uma criação humana e vem exatamente da utilização dos métodos de liberdade de criação, eu acho que ela está diretamente ligada à antropofagia. Tá certo. Então, vamos começar a falar da sua programação na Galeria Ricardo Fernandes. Você traz a Lívia Melzi, é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa exposição, que se chama justamente To Be or Not To Be. A gente lembra que o Osso de Andrade usou, ele usa essa frase, na verdade, parodiando o famoso solilóquio hamletiano To Be or Not To Be, ou seja, se apropriando disso para brincar. Então, eu queria que você apresentasse um pouquinho a exposição da Lívia. Sim. Então, de uma forma geral, esse ano é um ano muito importante para nós, porque nós estamos comemorando não somente o centenário da arte moderna de São Paulo, 1922, como também passando pelo bicentenário da independência do Brasil, 1822. Juntando todas essas ideias e a necessidade de revermos a nossa própria história num ato antropofágico, a artista Lívia Melzi recebeu o prêmio do grande prêmio do Salão de Monruja, Palais de Tokyo, e foi agraciada, portanto, com uma exposição individual no Palais de Tokyo, entre julho e setembro desse ano. Portanto, essa exposição e a temática do trabalho da artista é justamente uma pesquisa em torno da temática do manto tupinambá e das cerimônias da época, e que falam também um pouco, que trazem também bastante, aliás, essa diversidade que nós precisamos de repensar e relembrar a cada dia. Esse trabalho da Lívia vem de uma pesquisa gigantesca, é importante falar também que hoje nós temos... É um trabalho fotográfico. Fotográfico. E é um trabalho que depassa, inclusive, as artes plásticas e visuais, porque vem de uma pesquisa que a artista iniciou alguns anos atrás, uma pesquisa sobre os mantos tupinambá, que existem, que hoje são somente seis mantos. Esses mantos não estão no Brasil, eles estão em diversas outras cidades espalhadas no mundo, e são peças originais e muito importantes da nossa história, que estão em instituições culturais no mundo. E, portanto, ela faz uma pesquisa, um levantamento fotográfico, imagético e histórico de cada um desses mantos. Qual a questão dela, exatamente? A questão dela são várias questões. A primeira, ela trabalha também com o registro histórico, fotográfico, mesmo porque os mantos que vêm aí a partir do nosso conhecimento desde o século XVI até os dias de hoje, eles têm um risco de um processo de decomposição, por exemplo. Então, é muito importante conservá-los e pesquisá-los e fotografá-los. E é tão interessante saber que esses mantos passaram, portanto, desde essa época até os dias de hoje, por todo o processo de invenção da fotografia, de processos técnicos da fotografia. Então, ele registra vários pontos, além do manto em si e da grande simbologia dessa peça, ele registra também a história da fotografia até os dias de hoje. O Quebranly tem um desses mantos aqui em Paris. Não é ideia, eu estou te perguntando isso, porque justamente a gente fez uma grande reportagem, a repórter Cristiane Capuchinho fez uma grande recuperação da história do manto Pinambá para a gente. E, na verdade, é uma questão importante, porque as tribos originárias no Brasil não têm mais acesso a esses mantos, eles estão espalhados pela Europa, né? Exato. Então, existe hoje uma artista indígena que recupera o fazer artesanal desse manto nos Tupinambás do Sul da Bahia, e a Cristiane recupera isso nessa reportagem. Tem essa questão também, né? Lógico. E a pesquisa própria, isso que é muito interessante no trabalho da Lívia Melz, e que eu aconselho a todos participarem, visitarem essa exposição e participarem das programações, principalmente no Palais de Tokyo, que é uma das programações lançadas para essas comemorações que nós falamos, porque o manto em si, ele é muito representativo em diversos âmbitos, no âmbito religioso, cultural, histórico, e toda essa questão da pesquisa em torno dessa peça. Então, eu entendo que sim, que vale muito a pena essa visita. Tá certo. Vamos continuar falando da exposição Klaxomania? Vamos falar... Lógico. Conta pra gente um pouquinho sobre... Pois então, a nossa programação, ela é baseada em diversos pontos que estarão também pontuando, recapitulando as nossas questões históricas referentes a essas duas datas importantes para nós. A gente passa pela exposição no Palais de Tokyo, que inclusive, é muito importante dizer, que é apoiada pela Embaixada do Brasil e que está nos dando um apoio sensacional e graças também ao trabalho paralelo e de colaboração da Embaixada, nós estamos aí com essa programação fantástica. Depois desse evento no Palais de Tokyo da Lívia, nós temos também algumas outras exposições esse ano com brasileiros. A gente está mostrando Lúcia Diverse, Eduardo Fonseca, José Diniz, Lita Cerqueira. E o José Diniz, numa exposição individual... A Boa Brésilha. Exatamente. Boa Brésilha. Ele mostra uma pesquisa sensacional a respeito do extrato e justamente do pau-brasil. Através de uma pesquisa, ele também é um fotógrafo muito querido no Brasil, através de uma pesquisa no âmbito das artes plásticas e até passando pelo âmbito químico, etc., ele mostra a riqueza do pau-brasil e ele passa um pouquinho pelo processo de revalorização daquilo que é nosso, da nossa terra. Dessa matéria-prima. Dessa matéria-prima. Então, ele passa pelas diversas tonalidades, a própria flor que ela existe. Todos esses tons que nós estamos vendo, por exemplo, são tons retirados do pau-brasil. Quer dizer que ele não tem somente uma tonalidade. O pau-brasil são diversas matérias, diversas possibilidades dentro do universo da arte e da nossa natureza. Aí, portanto, depois a gente chega na Claxomania, que é uma exposição que vai acontecer em setembro no mercado, no segundo andar, com o apoio da embaixada e o apoio do Marché Dauphina, onde se encontra a galeria, onde a gente vai mostrar uma seleção de artistas que ainda estamos na discussão com esses artistas, mostrando as influências sofridas e passadas pela Semana de Arte Moderna de São Paulo até os dias de hoje. Qual é a intenção da exposição? É mostrar a arte contemporânea hoje. E quais são as influências pelas quais passaram durante... Nós passamos durante esse período no processo criativo dos diversos setores e das diversas mídias da arte. Então, não somente prestarmos uma homenagem ou reconhecermos a questão de um centenário, mas enxergarmos hoje a diversidade e a potência e riqueza da arte brasileira. Na Europa, porque estamos falando de um ponto de vista absolutamente europeu. Exato. Então, eu acho que é uma programação muito rica e no final do ano a gente fecha com uma exposição da fotógrafa brasileira Lita Serqueira, que trata da questão da negritude e da raça negra brasileira. E a gente fecha, portanto, um ciclo de reconhecimento histórico e que eu acho que vai ser uma programação fantástica e eu gostaria muito que todos estivessem presentes e participando com a gente. Muito obrigada, Ricardo Fernandes, pela sua participação de hoje no RF Convida. Boa sorte. Obrigado a você. Muito obrigado.